Boa noite, dia de operações aqui no Rio. O superintendente da Secretaria Estadual de Saúde foi preso numa operação do Ministério Público Estadual que investiga irregularidades na compra de respiradores e um empresário também foi detido. Já a Polícia Federal foi atrás de dois auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda acusados de participar de um esquema de lavagem de dinheiro. E começou hoje aqui no Rio a segunda fase de flexibilização. Centros comerciais já puderam reabrir as portas e Mercadão teve aglomerações. Enquanto isso, o Estado registra quase 87 mil casos de Covid-19 e mortes passam de 8 mil. E também tem futebol, viu? A bola finalmente rola amanhã pelo Campeonato Carioca para Flamengo e Bangu no Maracanã. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Fica aí que eu já volto, hein? Vem pra economia! É santa ou festa que até eu quero aproveitar! Açúcar União, dois e setenta e nove. Óleo leve, soia ou coca-mar, três e noventa e nove. Café pilão ou pimpinela, oito e noventa e oito. Condensado Tadem, dois e noventa e nove. Peito de frango a granel, quilo, cinco e noventa e oito. Paoa sem, dezenove e noventa e oito. Charque ponta de agulha, vinte e dois e noventa e oito. Alcatra, vinte e dois e noventa e oito. Brama duplo malte, dois e noventa e oito. Tudo pra você economizar. Vem pra moderação. O superintendente da saúde do estado do Rio e o empresário foram presos hoje durante uma operação do Ministério Público Estadual. Essa ação é mais um desdobramento das investigações que apuram irregularidades na compra de respiradores. O superintendente de orçamento e finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, Carlos Frederico Versosa do BOC, foi preso em casa em Niterói. Além dele, o empresário Anderson Gomes Bezerra foi o outro alvo da operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Ele também foi preso em casa no Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Eles são acusados por desvio de dinheiro público para a compra de respiradores que seriam utilizados no tratamento de pacientes graves de Covid-19. O Ministério Público pediu ainda o bloqueio das contas dos dois. Essa é mais uma fase da operação Mercadores do Caos, que apura desvios de mais de 18 milhões de reais na compra de respiradores pelo estado. Os presos foram denunciados por peculato e organização criminosa. Já que os crimes foram cometidos em plena pandemia, as penas podem ser ainda maiores. Além das duas prisões preventivas, outros nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo quatro deles no Rio e os outros cinco em Brasília. Foi o fim da primeira fase da Operação Mercadores do Caos, que culminou com a denúncia contra uma série de investigados que acompanham essa organização criminosa, dividida em quatro núcleos. Um núcleo dentro da Secretaria de Estado, chefiado pelo Gabriel Neves, e mais outros três núcleos empresariais, cada um tendo recebido verbas públicas para entrega de respiradores, que não foram entregues até o momento. Passados mais de 70 dias dos prazos para entrega, esses respiradores não foram entregues. A Operação Mercadores do Caos começou em maio. Os respiradores, que foram comprados emergencialmente, sem licitação, deveriam ter sido entregues há mais de dois meses. Mas, segundo o Ministério Público, nenhum equipamento foi entregue, nem o dinheiro foi devolvido aos cofres públicos. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou a exoneração do superintendente Carlos Dubocchi e ressaltou que, desde o dia 3 de junho, a coordenação de despesas da Secretaria de Saúde está sob o comando do secretário Fernando Ferri. E o secretário estadual de Saúde, Fernando Ferri, prometeu para esta quinta-feira a inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Clara Nery, que tem mais informações. Oi, Clara, boa noite para você. Então, quer dizer que já está tudo pronto para a abertura dessa unidade? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Vamos dizer que quase. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fernando Ferri, a parte interna da unidade já está pronta, mas a parte externa ainda falta alguns detalhes. No entanto, isso não impede de receber pacientes. Por isso, a inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo está prevista para amanhã. Já o Hospital de Campanha de Nova Iguaçu, de acordo com o Ferri, está previsto para inaugurar dentro de uma semana. As duas unidades têm capacidade de receber 400 pacientes com Covid-19. As próximas unidades, os hospitais de campanha que devem ser inaugurados, devem ser o de Friburgo, na região serrana, e de Casimiro de Abreu, na região dos Lagos. Ferri ainda destacou a importância de manter esse cronograma de inauguração das estruturas por conta de uma possível segunda onda de contaminação da Covid-19. E a gente lembra que o governo contratou a OAS Abas por 850 milhões de reais para construir sete hospitais de campanha até o dia 30 de abril. Mas como a gente sabe, Yasmin, no entanto, isso não aconteceu. Até o momento, só um hospital de campanha foi entregue, que é o Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, Yasmin. Obrigada, Clara, pelas informações. Vamos aguardar, então, para ver se o Hospital de São Gonçalo realmente é inaugurado amanhã. E aconteceu hoje a primeira fase da Operação Estanque, que investiga a exploração ilegal da venda de botijões de gás de cozinha em Curicica, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil está investigando essa área, que inclusive é dominada por milicianos. Os policiais apreenderam hoje 40 mil reais, além de documentos e celulares nas casas dos sócios da empresa. Segundo a polícia, criminosos estavam ameaçando comerciantes de Curicica para que eles comprassem gás apenas de um depósito. A investigação aponta que essa empresa movimentou cerca de 2 milhões de reais e tem indícios ainda de lavagem de dinheiro. E dois auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda foram presos pela Polícia Federal, acusados de enviar dinheiro para contas no exterior, no esquema de lavagem de dinheiro. Eraildo Carmo foi levado para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio durante a manhã. O outro auditor fiscal, alvo da operação, foi preso em São José dos Campos, em São Paulo. Segundo as investigações, eles movimentaram mais de 20 milhões de reais em contas offshore em paraísos fiscais. O esquema funcionava da seguinte forma. Os valores em espécie eram entregues a doleiros, que então faziam as remessas para as contas dos auditores no exterior. A operação Recorrência é um desdobramento da Câmbio Desligo, realizada em 2018, que revelou um esquema que movimentou 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. O principal alvo, Dario Messer, apontado como o doleiro dos doleiros, só foi detido no ano passado. Na ação de hoje, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. 37 mil reais em espécie foram apreendidos. Segundo o Ministério Público Federal, os auditores fiscais presos integravam um braço da organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral, na Secretaria Estadual de Fazenda. Manhã de tiroteio na Avenida Brasil. Policiais e criminosos entraram em confronto hoje de manhã na altura do Complexo da Maré, na Zona Oeste da cidade. E nessa troca de tiros, uma pessoa foi vítima de bala perdida. De acordo com moradores, o tiroteio começou antes das 7 horas da manhã. Uma mulher foi atingida por bala perdida, mas já recebeu alta do hospital. A polícia informou que militares seguiam para Angra dos Reis para reforçar o policiamento na Costa Verde Fluminense quando a viatura foi atacada por criminosos próximo à favela Nova Holanda do Complexo da Maré. A Avenida Brasil chegou a ficar interditada e um dos suspeitos foi ferido. Os PMs apreenderam uma pistola. E o policial militar que foi flagrado espancando a mulher pode ser expulso da corporação. Tarcísio de Assis Nunes responde o inquérito civil e militar em liberdade. Mas depois das investigações da Corregedoria da PM, que apreendeu as imagens e tomou depoimento da vítima, a polícia militar revogou o porte de arma e abriu o processo administrativo que pode culminar na expulsão do cabo da corporação. Nas imagens das câmeras de segurança registradas no dia 13 de abril, Tarcísio e a mulher parecem estar discutindo no quintal de casa em Belforrocho, na Baixada Fluminense. Em um momento, ele se aproxima e dá um soco na vítima, que tenta se defender com os braços e as pernas, mas Tarcísio continua com chutes e tapas. O cabo chega a dar chineladas no rosto da mulher. Um rápido intervalo agora e na volta a gente fala sobre a segunda fase de reabertura do comércio aqui no Rio. O Mercadão de Madureira teve aglomeração. O estado teve hoje 86.963 casos de coronavírus, sendo 8.138 mortes, com 171 casos nas últimas 24 horas. E enquanto isso, hoje começou a segunda fase de flexibilização da cidade do Rio. Centros comerciais estão autorizados a reabrir. Aferição de temperatura, álcool 70 nas mãos, máscaras. Este é o novo normal na rotina dos cariocas. No Mercadão de Madureira, a maioria das lojas reabriu. O centro comercial encontrou uma forma divertida de conscientizar a população. Mas, mesmo com todas as precauções, muitas pessoas ainda se aglomeravam nas filas para entrar nos estabelecimentos. Muita gente junto, muita gente encostando uma na outra, empurrando, está tudo muito agitado. Eu estou na rua porque eu preciso, porque se eu pudesse estaria dentro de casa. A volta das atividades no Mercadão de Madureira vai ser um modelo para a reabertura de outros centros comerciais espalhados pela capital fluminense. Esta é a segunda fase do relaxamento das medidas de contenção do coronavírus no Rio. O funcionamento dos shoppings foi antecipado na semana passada. Na primeira fase, lojas de imóveis de decoração e concessionárias de veículos foram autorizadas a reabrirem. Apesar de concordar com o escalonamento, este infectologista teme que o número de casos da Covid-19 volte a crescer. A gente não tem certeza de quão rapidamente essa curva vai baixar e como isso vai se comportar. Então, você abrir no topo pode significar que a gente tenha uma queda do número de casos muito mais lenta ou que a gente tenha pequenos repiques. Nesta quarta-feira, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que pode voltar atrás na flexibilização do isolamento social dependendo da evolução da pandemia. Pode sim. O senhor sabe que isso aconteceu em Curitiba e aconteceu em Porto Alegre. As medidas que foram tomadas de reabertura na fase 4 voltaram para 2. A Prefeitura do Rio anunciou que vai retomar as cirurgias eletivas nos hospitais municipais. E os pacientes que tiveram tratamento interrompido por causa do coronavírus vão poder continuar com o atendimento nas unidades. Então, o pessoal que está na fila vai começar a voltar a fazer todas as cirurgias no Miguel, no Souza, no Salgado, no Lourenço, enfim, nos hospitais da rede. Quem está em tratamento crônico deve voltar. E na reunião de hoje, da Prefeitura também teve decisão esportiva. O Campeonato Carioca já tem data para recomeçar. É amanhã e o Flamengo joga contra o Bangu no Maracanã. Já são mais de 90 dias sem ver a bola rolar. Mas após uma reunião, na manhã desta quarta-feira, entre a Prefeitura e os clubes do Rio, foi definido. Amanhã tem futebol carioca. Nós só fizemos um apelo ao presidente da federação, representado aqui pelo diretor Ferraz, para que levasse a ele o apelo do prefeito, no sentido de que aqueles clubes que acham que não devem voltar agora, mas só na primeira semana de julho, não sofressem punições. Por quê? Porque nós, quando abrimos as fases, nós da Prefeitura e o Conselho Científico, ela não é obrigatória. A partida entre Flamengo e Bangu acontece aqui no Maracanã, às 9 horas da noite, sem público. Por medidas de segurança, todos os envolvidos no espetáculo vão passar por um teste rápido antes de entrar no estádio. O problema é que Fluminense e Botafogo não concordam com a volta dos jogos de imediato e podem entrar na Justiça para garantir a medida de só jogar em julho. Hoje, a posição do Botafogo é essa. Não vai jogar e nós vamos procurar os direitos. Mas eu tenho certeza, tenho certeza que nós vamos chegar a um denominador comum. Lógico, nada de extremo e sim de uma coerência. Antes da reunião, o Fluminense também se posicionou e reafirmou que não é hora de voltar a campo. O presidente Mário Bittencourt disse que não resta outra alternativa ao clube se não buscar as medidas na Justiça Desportiva para fazer valer o que é certo. Mesmo com a indignação da dupla, a Federação de Futebol do Estado divulgou a tabela com os jogos para os próximos dias. Tanto o Alvinegro quanto o Tricolor estão com as partidas marcadas para a próxima segunda, dia 22. Agora, cabe a Fer de analisar o pedido dos clubes e tentar reprogramar o cronograma. Essa é uma discussão que eu vou levar ao presidente Rubens para que, junto ao colegiado, a gente possa ir tentar encontrar o caminho. E hoje, algumas merendeiras terceirizadas que trabalham na rede municipal de ensino fizeram uma manifestação em frente à sede da prefeitura no centro do Rio. Elas cobravam pagamento de dois meses de salários atrasados. Segundo as trabalhadoras, nem a prefeitura e nem a empresa deram explicações sobre o não pagamento. Em nota, a prefeitura informou que o repasse de abril ainda está em aberto e prometeu pagar até a próxima quarta-feira. Já a empresa, especial e terceirização, afirmou que o salário de abril foi pago hoje e que os pagamentos de fevereiro e março foram pagos na data correta. A empresa disse ainda que todos os benefícios também estão em dia. E aqui na capital, enquanto registram uma desaceleração no ritmo de contágio pelo coronavírus, algumas cidades do interior do estado estão vendo a curva de contaminação crescer a cada dia. Com pouco mais de 10 mil habitantes, Trajano de Moraes, na região serrana do Rio, foi o último dos 92 municípios do estado a registrar casos de coronavírus. Em menos de 20 dias, já são 32 confirmados. Por isso, a cidade intensificou as restrições, indo na contramão da capital, que começou hoje a segunda fase de flexibilização. Não pensamos de maneira nenhuma em afrouxar, pensamos sim em tomar medidas para ser mais rigoroso ainda com o isolamento social. Na região dos Lagos, a Prefeitura de Rio das Ostras registrou aumento de 32% no número de casos do dia 1º de junho até hoje. A Prefeitura está abrindo um hospital de campanha e ainda avalia um plano de flexibilização das atividades econômicas. Estamos realizando testagem com teste rápido e todas as restantes que são internadas no nosso hospital. E pretendemos, em breve, abrir para o percentual da população econômica ativa. No norte do estado do Rio, Campos dos Goitacazes, que é a maior cidade do interior, recebe pacientes de vários municípios menores e já tem 90% dos leitos ocupados por pacientes com a Covid-19. Campos está em lockdown desde o dia 18 de maio. A Prefeitura de Campos abriu 150 leitos para pacientes com Covid-19, enquanto a curva de contágio continua subindo. Nos últimos 10 dias, a cidade registrou 47% de aumento no número de óbitos pela doença. A situação em Campos ainda é grave, os números aumentam, por isso que Campos ainda continua em lockdown parcial, pensando na preservação e no cuidado com a nossa população para evitarmos uma tragédia. E a cobrança abusiva nas contas de água, luz e telefone, por exemplo, está entre as principais reclamações dos consumidores neste período de pandemia. A população até mudou hábitos para economizar, mas ainda assim, os valores cobrados têm sido os mesmos ou até maiores do que nos meses anteriores ao coronavírus. Simone mora na Tijuca, na Zona Norte, com mais três pessoas. A família passou o dia fora de casa e a conta de água nunca passou de R$ 120. Por conta da pandemia, fornecedores precisaram interromper os serviços de medição e apuração do consumo, o que fez com que muita gente como ela notasse a repetição do valor do mês retroativo. E para a surpresa de Simone, o hidrômetro foi trocado sem que ela tivesse pedido. E em junho, a conta saltou para R$ 302,15, um aumento de mais de 200%. Simone já entrou em contato com a concessionária, fez reclamações, solicitou vistoria, mas o serviço ainda não foi feito. Para evitar que problemas como este aconteçam, especialistas dão dica do que os clientes podem fazer para acompanhar de fato o que foi consumido mês a mês. Ele vai lá no registro, no contador, naquele que contabiliza a entrada do serviço, e anota a numeração, para que ele possa ter a informação de quanto que ele efetivamente consumiu, evitando com isso que a concessionária lá na frente venha lhe cobrar valores que são valores indevidos. E se o consumo for menor do que o cobrado pelos fornecedores, o ressarcimento da diferença do valor deve ser feito em dobro ao cliente. Se a concessionária mandar algum tipo de cobrança indevida, ele pode então fazer o quê? Buscar o PROCON e eventualmente os juizados especiais para poder prevalecer o seu direito. O último intervalo está chegando e prepara aí a pipoca porque tem dica de filme no quadro Pensando em Cinema para você assistir aí do sofá de casa. Estamos de volta com o Jornal do Rio e chegou a hora de conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira em todo o estado. E quem conta para a gente é Desirê Brante, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Ainda temos o bloqueio atmosférico. Tanto é que hoje voltou a chover no Rio Grande do Sul por causa de uma frente fria, só que o sistema não consegue avançar nem mesmo para outras áreas do sul do país. Então, a região sudeste segue com tempo firme, o Rio de Janeiro também e com temperatura cada vez mais alta. E olha, já adianto, até o fim do mês dificilmente irá chover no Rio. Na capital fluminense, a quinta-feira vai ser um dia de sol entre algumas nuvens e a máxima chega aos 27 graus. Essa temperatura vai subir cada vez mais e no fim de semana vai alcançar os 30 graus no Rio. Ouviu essa musiquinha? Já sabe, né? Prepara a pipoca que chegou o quadro Pensando em Cinema com Mário Abade. Olá, amigo Cinef, tudo bem? A dica de hoje para você curtir do seu sofá é Prova de Amor, um filme poético e romântico que mostra o lado bom e o lado ruim do amor. Na trama, Paul tem 22 anos, é mecânico e vive com a mãe numa pequena cidade da Carolina do Norte. Tem uma vida pacata, rodeada de amigos, mas sem namoradas. Ele, inclusive, tem a fama de ser um destruidor de corações. Isso é até a chegada de Noel, que estava estudando fora e a irmã mais nova do seu amigo Tepe. Paul fica intrigado ao se ver completamente apaixonado, algo que o faz sentir feliz e aterrorizado. A moça corresponde, vendo nele uma figura divertida e sem pretensões. O namoro começa e entra o inverno adentro, com bons e maus momentos. Prova de Amor mostra que não existe amor perfeito e que tudo faz parte da receita. E lembrando, em tempos coronavírus, prepara a pipoca porque o cinema agora, no sofá de casa. O Jornal do Rio termina aqui e a gente se vê amanhã às 10 para as 7 da noite. Eu estou te esperando, hein? Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.